Vou mostrar pra vocês onde eu tô chegando, tô em frente a essa luz maravilhosa, quer dizer, vou chegar mais perto porque, gente, a entrada de loja aqui da C&A, que eu tô no Iguatemi, é maravilhosa, gente, olha essa luz que perfeita. Olha isso, eu vou começar mostrando pra vocês várias novidades aqui, tá? Lembrando do cupom, gente, vocês garantam desconto só através do app. Afinal, lógico, vocês não conseguem esse descontão não, tá? Eu vou colocar aqui na tela pra vocês o que tá em vigência agora, mas lembrando que o meu código de consultora sempre tá funcionando. Eu vou começar aqui mostrando pra vocês todas as novidades. Nossa, peraí que eu vou virar a câmera. Essa loja aqui é simplesmente incrível o conceito dela. Aí tem essas iluminações, tá vendo? Onde fica os manequins. Gostei muito desse casaco, já percebi que é lambatida, tá? Com uma proposta ali com essas blusas que precisa ter no guarda-roupa, principalmente no outono e inverno, gente. Olha que graça nesse tom de cinza mexca, tá usando muito, né, agora o cinza. E a gente consegue misturar ele com o cherry também, que é outra cor que tá super tendência. Essa calça está fabulosa. Não sei se essa daqui acompanha o cintinho. Essa bolsinha aqui eu já mostrei pra vocês também, provador, ó. Ela tem na cor marrom e também na opção off. Eu vou deixar o link pra vocês de tudo que eu tô mostrando aqui, tá, gente? Mas se por acaso faltar alguma coisa, vocês me avisam? Porque pode ser que eu deixe a desejar em alguma pecinha. Agora, olha essa saia, tá muito gringa. Ela tá super em alta, eu amei, porque ela tem esse corte vazio, muito feminina, né? E o tecido é super levinha, tá, gente? Aqui ela tá com esse tricôzinho, ó. Tem esses dois botõezinhos na parte de cima. Gente, muito gostoso ao toque, tá? Tá linda a saia. E ela acompanha esse cintinho, tá com a botinha branca. Tá numa proposta toda monocromática. Ó, lindo. Ó o casaco mais de pertinho aqui. Ele tá R$299,99. Também tem na opção clarinha, tá vendo? E marrom. Gente, tem quatro cores, ó. Preto, marrom, beige e cinza. Ah, também tem a saia na cor preta. Aí tá com a outra cor de blusa também, de tricôzinho. Aqui com mocassim, calça jeans, não tem eu, né, gente? A blusa na versão, é, essa corzinha de manteiga que tá linda. Amei. Ah, gente, isso aqui vocês vão pirar. Eu sei que vocês gostam. Olha isso. Esses tricôzinhos são lindos. Estão custando R$159,99, ó. Dá pra usar com shortinho de PU, meia, até mesmo com calçadinhos. Tem essa cor do beijezinho com preto, preto com branco e também o branquinho com preto. Tem essa calça cinza, com esse bolsinho alfaiatado. Inclusive, eu tenho esta calça R$179,99. Tá perfeita. E vou falar uma coisa pra vocês. Eu fiz o conjunto usando com o blazer da BFF, sabe? Da Collab. E ficou ótimo. Parece até que é conjunto, gente. Eu vou montar um look e vou mostrar pra vocês. Mais tricô. Esse daqui tá uma graça porque ele tem golinha. Olha que fofo. R$119,99, gente. Aqui a saia preta de novo com tricô. Olha aí, outra proposta de look pra vocês. Coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Ele tem essa ferragem na frente. E a textura dele é croco. Olha o meu tamanho. R$38,99. Camisa listrada. Maravilhosa. Nesse tomzinho de azul. Também tem um tom rosa. Isso aqui, gente, ó. Funciona muito pra quem gosta do estilo elegante, easy, chique. Trenchcoat. Aquela peça temporal. Clássica que precisa ter no guarda-roupa. Super levinha. Dá muito pra usar de aerolook, gente. Dá pra usar com uma calça jeans, com camisa também. Olha esse macacão. Não tinha visto esse macacão, não. Amei. Ele vem com esse cintinho pra cinturar, ó. R$219,99. Tem na opção... Ah, não. Esse aqui é outro. Esse aqui tem amarração. Eu já fiz provador desse aqui pra vocês, tá? Ó, lindo. Ó, lindo. Essa calça aqui. Maravilhosa. Eu gravei, gente. Vou colocar aí na tela a foto pra vocês verem. Tem a calça e também tem o shortinho, tá? Aqui eu tô mostrando pra vocês o quanto que é gostoso o toque. Mas vocês não vão conseguir sentir aí, né? Enfim. Mas é tipo uma lãzinha. Não sei explicar o certo. É muito confortável. E nessa padronagem de xadrez, que tá mega repaginado, acompanha o cintinho. Olha o trenchcoat. No look também, como é que ficou maravilhoso. Eu amei. Deixa eu ver o preço da calça. Calça, gente, R$229,99. Aí tem o shortinho também. Que fofo. Ele tem a cinturinha alta. E aqui, ó, a barrinha italiana. O preço, R$179,99. Esse tricô aqui também eu tenho. Maravilhoso. Tem essa pegada borro por conta das franjas. Só que eu peguei esse aqui, gente, tamanho PP, tá? Porque eu achei ele bem grandão. Enfim, eu gosto dele mais certinho assim no corpo. E eu fiz até uma... Acho que vocês já viram no vídeo de comprinhas. Eu coloquei com calça dinde. Ficou muito lindo. Mas dá pra usar com shortinho de couro. Tem até um muito bonito aqui na CEA. Um shortinho de PU marrom. Ficou lindo também com ele. Mas eu mostrei pra vocês. Vou deixar aqui tudo na tela que eu montei com ele, tá? Porque aí vocês vão conseguir visualizar melhor. Eu já vim direto nesse blazer aqui. Olha isso. Gente, essa calça eu tenho. Eu tenho ela. Ela é lindíssima. Gosto até pra viagem, gente. Porque eu tô aqui na loja do Guatemim, aqui em São Paulo. Olha esse trench coat que lindo. Esse xadrez PB. Tem essa jaquetinha também. Fofa. Isso aqui é ótimo. Transforma qualquer look. Coloca uma calça jeans, uma camiseta na parte de baixo, uma jaqueta. Já fica super moderno. Aqui as opções das blusas, ó. A preta e a manteiguinha. Cor manteiga, né? Aí tem a cor azul marina. Azul marina não tinha visto ainda não, tá? E, gente, o preço tá tão bom. R$99,99. E tem aqui esse detalhezinho na manga que eu acho um charme. Ai, eu não tô acreditando que tem essas regatinhas, gente. Olha que fofa. Prateada. Tem na cor... Nossa, a cinza já tá até acabando. A cinza chumbo. Inclusive só tem em GG. Mas tem a prateada também. O preço dela tá ótimo. R$99,99. Eu tenho essa calça. Perfeita. Ai, olha isso daqui. Gente, que coisa linda. R$2,69 e R$99,99. É a cor do momento, né? O novo preto, né, gente? Essa bomber eu tenho. A cor, né? Cherry. Veio pra ficar. Ai, que cinto! Gente, eu preciso... Só tem um. Preciso dele. Olha aqui, que maravilhoso. Amei esse cinto. Chique demais. As t-shirts que a gente ama. Que compõem também os lookinhos. Fica muito lindo. A Mindset eu amo, né, gente? Vocês sabem. É uma marca super fashionista que tem dentro da C&A. Totalmente diferenciada. Amo, amo. As calças em alfaiataria. Tem sempre com um corte também. Super moderno. Olha esse blazer no padrão. Aí, xadrez. Lindo o corte dele. Também tem a calça. R$ 229,99. Ela tem um bolsinho alfaiatado também na parte de trás. Linda. Já estou vendo um animal print. Já estou ficando doida. Doida, doida. Olha essa saia, gente. Linda! Perfeita. Eu quero. Quanto que ela está? R$ 179,99. Gente, que linda. Eu sei que também tem um vestido, mas eu não estou vendo aqui, não. Eu amei, hein? Tamanho 38. 46. 40. Será que a 40 dá em mim? Porque eu já fiquei sabendo que a modelagem dela está grande, hein? Eu acho que a 40 dá. Olha eu experimentando. Eu já penso, gente, em usar como uma t-shirt assim verde, sabe? Com detalhe... Um tênisinho verdinho. Que eu amo usar animal print com cor. Vocês não devem estar entendendo mais ou menos como que eu estou pensando, mas na minha cabeça faz todo sentido, tá? Deixa eu mostrar para vocês essas blusas aqui maravilhosas, ombro a ombro, que é super tendência. Cores básicas, neutras, né, gente? Ó, beige. O precinho está maravilhoso. R$ 99,99. E a cinza. Olha que linda. Usar com uma calça jeans. Calça também de alfaiataria. Dá para jogar jaquetinha de PU. Jaqueta jeans. Vou mostrar para vocês também um trench coat maravilhoso. Na cor azul, gente. Olha isso. Que lindo. Perfeito, né? Uma sarja R$ 2,99,99. Porque a gente está acostumada a ver sempre esses assim. Eu encontrei um azul. Vou mostrar para vocês no manequim como é que está, ó. Olha que lindo. Veste super bem. Apaixonada por ele. Também tem a botinha marrom igual a minha preta. É isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Fiz um breve tour aqui para vocês conferirem as novidades. Vou deixar aqui na tela para vocês o cupom que está ativo nesse momento. Fique sabendo que no primeiro comentário do vídeo eu vou deixar o link de tudo, tá? Se inscrever no canal para não perder em todas as novidades que eu mostro por aqui. Beijo e até o próximo vídeo. Fui!